Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios Hackeado aqui com vocês. Exatamente, rapaz, eu estou aqui, meu querido Alânios Hackeado, pois nós temos que conversar aí sobre um assunto que tem tomado todas as manchetes. Muitos dos sites aí de games e tudo mais estão relatando sobre isso, né, que é o hacking de canais do YouTube aqui do Brasil que tem acontecido. Já aconteceu aí, não tem tanto tempo assim, com o Rato Borrachudo, aconteceu com o Zangado e agora aconteceu com o Waynerd. Então a gente agora vai falar um pouquinho a respeito disso, explicar o que aconteceu com cada um desses canais aí, no caso do Zangado e do Waynerd, que a gente fez uma pesquisa um pouco mais aprofundada e até passar para vocês aí que estão assistindo algumas coisinhas que vocês devem notar em e-mails que vocês recebem, para vocês não caírem nesse tipo de golpe. Para quem tem um canal que está começando, tem um canal médio, um canal grande, seja o que for, entendeu? Para vocês ficarem bem seguros quando vocês receberem algum tipo de e-mail. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixa o seu likezinho aqui embaixo, inscreve aí no canal e ativa o sininho, para não perder a indicação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site, que é o meuleu.net, a nossa plataforma hoje de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius. Recentemente, cara, o canal do Zangado, ele foi invadido, vamos dizer assim, né? Ficou com o canal dele retido por algum tempo, ficou fazendo as propagandas lá de criptomoedas, umas coisas muito bizarras, nada a ver com o público dele. E recentemente, no caso, esse final de semana, aconteceu o mesmo com o E-nerd. Lá atrás também tinha acontecido com o Rato Borrachudo. Tanto o Zangado quanto o Peter do E-nerd, eles lançaram vídeos explicando o que aconteceu e é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui com vocês. Todos os dois casos envolvem um e-mail que eles receberam ali do Cyberpunk 2077, deles fazerem algum tipo de teste antecipado, alguma coisa do gênero. E o que eles explicam é o seguinte, cara. Esses e-mails que eles estão fazendo agora, eles estão bem convincentes, entendeu? Porque assim, dependendo do tipo de e-mail que a gente recebe, né, Alanis? É fácil você identificar que não é de uma determinada empresa, entendeu? Você prestando atenção no domínio do e-mail ali que está sendo passado, a forma como a pessoa te pede tais informações. Isso é uma coisa também que a gente vai até falar sobre o canal Metaforando lá, que ele fez um vídeo falando a respeito disso, dessa questão dos e-mails, a linguagem da pessoa que é manipuladora, que está ali nesses e-mails, a forma como ela escreve para você poder identificar isso. Então assim, o que está acontecendo é o seguinte. No caso do Zangado, ele explicou que ele recebeu um e-mail lá. Fulano de tal, arroba cyberpunk 2077, tá, 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 tá. Um e-mail assim, até um pouco mais convincente do que a gente costuma receber, porque eu já recebi, por exemplo, alguns aqui já, nesse sentido. Não para jogos, tá? Mas para outras coisas mesmo, tipo AdSense, alguma coisa assim, né? Ganhar dinheiro. Só que com o nome Gmail, que não tinha assimilação nenhuma com a empresa, alguma coisa do tipo, que a gente pudesse confiar para poder estabelecer um contato e de repente fechar alguma parceria. Aí você já descarta de vida. Esse é o primeiro ponto, cara. Se você não identifica uma empresa entrando em contato com você a partir do domínio que está ali no e-mail, cara, pula fora, sabe? Porque se estiver te pedindo qualquer dado pessoal aí, seu celular, cartão de crédito, qualquer coisa, não cai nessa porque é fake total, entende? Já começa por aí. No caso do Zangado, eles foram bem mais assim, digamos... Não é profissionais, eu diria, né? Mas eles conseguiram fazer um negócio um pouco mais perfeito com o intuito de enganar aqueles que estavam recebendo esse e-mail. Aí ele explica no vídeo dele, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem o relato dele na íntegra, né, Alain? Isso aqui. Ele recebeu esse e-mail, aí tinha lá todas as informações lá para poder receber o jogo antecipadamente, para ele poder testar e tudo mais. E no final desse e-mail tinha um linkzinho lá para ele poder clicar onde teria o documento para ele poder conferir as regras de embargo, que normalmente a gente recebe para poder verificar quais são as regras, os dias e horários que a gente vai poder postar tal tipo de conteúdo, seja uma análise, um gameplay, alguma coisa do gênero. Aí beleza, assim, estava tudo bem nos conformes, né, de acordo com o que ele vem trabalhando ao longo dos anos aí, que ele recebe da galera. Ele clicou nesse link, baixou um arquivo que eles disseram no e-mail que conteria esse código. Aí quando ele abriu o arquivo lá para poder conferir, tinha algumas informações lá realmente, acho que meio manipuladas sobre o embargo, mas não tinha o bendito código. Aí já era tarde demais, né, Alain? A gente para e pensa, né? A gente nunca imagina que esse tipo de coisa vai acontecer. Então, o Zangado, quando ele clica ali, aquele link, ele dá acesso a todas as informações da conta do Google do Zangado. É um sistema muito inteligente que os caras criaram, infelizmente, foi para o mal, né? Mas a gente fica surpreso, porque pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com você aí que está vendo para mexer com uma conta de banco, o cara pode ir lá e pegar essas informações aí da conta de banco e tal. O pessoal fala para mim, mas como é que você não vê seu e-mail e tal? Não confio mais. Às vezes eu recebo algumas informações, algumas coisas, eu passo batido, sabe? Eu só deleto, eu só recebo e leio o e-mail de gente que realmente eu conheço. Se a pessoa vir e falar, olha, eu vou mandar um e-mail assim, 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 tal, tal, beleza. Sabe? Do caso contrário, eu não vejo mesmo. Eu tive que dar uma palestra uma vez para o Sesc e eu não vi, eu não abri os e-mails. Eles falaram, ah, mas eu mandei por e-mail o negócio para você e tal. Eu falei, ah, desculpa, não vi. Eles repassaram por WhatsApp e tal, porque eu tenho medo de verdade, assim, desse tipo de coisa. E aí, caso o Zangado, por exemplo, é um cara que ele tem experiência, faz tempo que ele está trabalhando com isso. Ele é descrito de uma forma muito convincente para que ele não tenha torcido o nariz ali na hora de ler. E também tem um outro aspecto de que a gente não está esperando. Mesmo que não tivesse de forma tão convincente assim, por a gente não estar esperando, a gente olha e fala, ah, às vezes foi um cara novo na empresa, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente, cara. É que nem o Zangado fala no relato dele, né? Eles colocaram, assim, muito igual ao que a gente normalmente recebe das empresas mesmo, para a gente poder seguir ali aquelas recomendações e fazer. E no caso do Peter e do iNerd, foi uma coisa bem parecida. Ele até conta também, ele fez um vídeo relatando, eu vou deixar também aqui na descrição para vocês conferirem na íntegra, que aconteceu, não fui nem com ele. Parece que era o sobrinho dele que estava lá, né? A equipe dele toma conta das contas dele e tudo mais, porque ele tem uma equipe que trabalha no canal do iNerd e outros canais que ele tem também, né? Ele recebeu também um e-mail do Cyberpunk 2077, e nesse e-mail dizia lá que ele teria a possibilidade, no caso do sobrinho dele, né? De baixar uma demo para poder testar o jogo, para poder ver se rodaria bem no PC e tudo mais. Aí o Peter contando, né? Que esse rapaz entrou em contato com ele falando que tinha recebido e-mail tal e tudo mais. Ele falou, não, beleza, pega aí, vê o que dá. Ele não chegou a olhar. Aí, cara, foi o mesmo caso. Ele baixou lá, executou a parada, aí o rapaz falou, cara, tá dando uns vírus meio doido aqui e tudo mais. Também já era, entendeu? Já tinham acessado a conta dele e tal. O próprio Peter fala que o Chrome dele mesmo, ele deixa algumas senhas salvas. Entendeu? Que você tenha essa opção. Então, isso é uma coisa até que a gente já recomenda para vocês aí, ó. Tomem cuidado com esse negócio de salvar senhas nos seus navegadores, até mesmo quando você lida muito com essas questões de e-mail. Eu mesmo tenho um medo muito grande, cara, de deixar senhas salvas, sabe? Algumas eu até deixo. Aí, quando eu vou receber algum tipo de e-mail e tal, eu penso duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer qualquer coisa. Ou pergunto a alguém próximo, alguma coisa do tipo assim. Tipo, cara, você recebeu algum e-mail parecido? Você sabe o que é isso aqui e tudo mais? Porque não aconteceu comigo no caso de chaves de jogos igual com esses caras aconteceram. Mas já aconteceu de outras coisas. Tipo assim, tem uma oportunidade aqui da gente fazer uma propaganda com você no seu site e tudo mais. Clica aqui para a gente poder te explicar um pouco melhor. Ou então me passa seu número para a gente poder entrar em contato. Eu falei, o quê? E já aconteceu desse caso de vir um gmail.com de todo tamanho lá e uma pessoa oferecendo para mim um serviço. Eu falei, tá bom, viu? Você não é de empresa nenhuma com e-mail gmail ou você está querendo me oferecer alguma coisa? Não. No começo da internet, década de 90, no começo da internet bombando no Brasil, vamos falar assim, né? Se eu achar que na primeira conexão de escada eu estava lá. Não. Mas você estava lá antes. Você é o Shinsung, pô. Você estava lá no início da internet, quando ela surgiu aqui no Brasil, entendeu? Não, não. Ah, não. No primeiro computador, eu tinha o hábito de criar vários e-mails para fazer contas em vários lugares, assim. E eu criava umas senhas meio de boa. E umas duas ou três vezes que eu fui entrar em algum e-mail meu e já não conseguia mais. Foram duas vezes. A primeira eu achei que eu tinha esquecido a senha e tal, não sei o quê, deixei para lá porque era um negócio que eu não usava. E o outro que eu usava bastante, aconteceu a mesma coisa. E aí eu sabia que eu não tinha mudado nada e eu não tinha esquecido a senha porque eu usava com frequência. E aí eu aprendi a lição. E aí depois disso, eu comecei a criar algumas senhas um pouco diferentes. Tanto que quando eu vou colocar a minha senha do Gmail, o pessoal até brinca, fala que eu estou escrevendo um provérbio. Porque as minhas senhas são, geralmente, as importantes são grandes, né? As minhas também, cara. A minha do Gmail mesmo é enorme, mano. É enorme. Uma coisa interessante é sempre fazer aquela verificação de duas etapas que os sistemas hoje em dia utilizam, entendeu? É importante ativar essa verificação. Sempre se atentar a esse tipo de e-mail que chega para vocês. Inclusive, no canal Metaforando, ele tem um vídeo lá onde ele explicou recentemente sobre o caso do Zangado também. E ele dá informações valiosíssimas, cara. É outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem também. No comentário fixado, eu acho melhor. Junto com esses relatos aí do Peter, do E-Nerd e do Zangado também. Onde ele mostra, mostra no vídeo dele, a linguagem que esses trambiqueiros aí utilizam para poder tentar te convencer a clicar em determinado link ou então te passar o número de telefone. É muito interessante esse vídeo do Metaforando. Sério, recomendo demais que vocês assistam. E é isso que a gente quer passar de mensagem para vocês aí. E algumas dicas que a gente já deu aqui no vídeo também para vocês tomarem cuidado aí com os tipos de e-mail que vocês recebem. Sempre verifiquem o domínio, a forma como eles estão passando esse e-mail para vocês. Se está bem convincente com relação a alguma outra coisa que você já recebeu anteriormente, cara, pergunta para um amigo. Fala, algum amigo próximo que está no e-mail também. Olha, você recebeu um e-mail parecido? Você tem um contato de alguém que eu possa averiguar isso daqui e confirmar a veracidade? Antes de eu dar meus dados ou passar qualquer coisa? No caso de jogos, por exemplo, normalmente, cara, eles só pedem em plataforma que você está utilizando ali e te mandam o documento de embargo das coisas. em anexo, cara, um PDF. Não te mando um link para você fazer um download, entendeu? Nunca aconteceu comigo de eu ter que baixar um link, clicar em um link, na verdade, para poder baixar algo de embargo, qualquer coisa do tipo. Então, assim, fiquem bem atentos a isso. Passar telefone para quem vocês não conhecem e clicar em links meio que esquisitos ali, meio estranhos. Quando você passa o mouse em cima do link, ele mostra muitas vezes o endereço ali. Se vocês verem que está aparecendo ali no rodapé, na hora que você passa o mouse em cima, é um negócio meio bizarro, não clica. Eu aprendi a verificar link de download em site fazendo isso, porque vocês sabem que vocês vão entrar no site, lá você clica no download, às vezes joga um cavalo de troia no meu PC. Então, você passa o mouse em cima. Se você vê que está uns nomes muito estranhos ali, alguma coisa, não clica. Nunca seja preguiçoso em relação à segurança, tá? Não, pode dar um trabalhinho um pouco maior, cara, com relação, por exemplo, à verificação de duas etapas, de você ter que esperar um código no seu celular, aí você vai e coloca e tudo mais. Mas é pela sua segurança, cara. Para você não ter esse tipo de dor de cabeça e não sofrer também o que esses caras sofrem. Mas é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí, contando um pouquinho desses casos, entendeu? E alertando vocês também, passando algumas dicas aqui para vocês terem cuidado. E não deixem de assistir aqui tanto os relatos do Zangado, quanto do Peter e do Einerd, que eles explicam o que aconteceu com eles, e também esse vídeo do Metaforando, que ele mostra a linguagem desse tipo de pessoa, que faz esse tipo de coisa assim quando manda o e-mail para vocês. Beleza, galera? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Se eu dou uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês, até mais... Fumos! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma